Somos rotulados o tempo todo. Alguns nos chamam de rebeldes, outros de loucos. Mas a verdade é que só queremos ser nós mesmos. Temos respeito pela tradição e um olhar diferente para o futuro. Queremos criar arte que respira e se movimenta. Nossos instrumentos estão prontos. A mudança já começou. Não é rebeldia. É expressão. E você? Vai ousar ser você mesmo? Ouse ser você.